Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Diante de um mar de más notícias, nós temos uma boa notícia, enfim, para quem estuda para os concursos da Advocacia Pública. Na última quinta, sexta e sábado, nesses três últimos dias, nós tivemos algumas notícias bastante interessantes sobre a possibilidade de termos, num futuro próximo, e quando falo futuro próximo, falo 2020, o concurso da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Exatamente, a AGE Minas Gerais. No caso específico de Minas Gerais, não se chama PGE, Procuradoria Geral do Estado, como acontece em 99,9% das procuradorias estaduais. Lá em Minas, chama-se AGE, Advocacia Geral do Estado. Inclusive, essa forma de denominação inspirou a própria Advocacia Geral da União, uma vez que nós temos, no caso da União, não uma Procuradoria Geral da União como nomenclatura do órgão máximo da Advocacia Pública Federal. Nós temos uma Advocacia Geral da União, sendo a Procuradoria Geral da União PGU um dos órgãos da AGU lá, na AGE, é a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Bom, eu sei que, no mar de más notícias, ter uma boa notícia nem sempre é algo que pode convencer muita gente. Entendo também que, sendo conhecedores, todos nós, do arrocho financeiro porque passa o Estado de Minas Gerais, a notícia de que provavelmente teremos concurso para Procurador do Estado de Minas em 2020 parece fake news. Então, de certa forma, não culpo ninguém que possa, de repente, desconfiar da notícia. Ocorre que a notícia foi veiculada inicialmente pelo Lucas, do Só Procuradorias, que teve o cuidado de confirmar com algumas fontes a ideia que o governo do Estado de Minas tem de realizar o concurso e eu também, por meio de algumas pessoas conhecidas, eu tenho muitos amigos na Advocacia Pública como um todo, seja ela municipal ou estadual e, principalmente, na Advocacia Pública Federal, onde atuo, tive contato com algumas pessoas ligadas à Advocacia Geral do Estado, ao que me confirmaram que existe a ideia de realização de concurso para 30 cargos de Procurador de Minas a ser autorizado ainda esse ano com a realização do concurso em 2020. Professor, veja bem, qual a chance disso se concretizar? E aí eu vou te dizer o que eu sempre digo. Nós temos a notícia da intenção da realização do concurso. E o que eu sempre digo aqui no canal, a realização do concurso passa por uma decisão política. É preciso se lembrar sempre que a Advocacia Pública não tem autonomia. Ela depende exclusivamente do encaixe político entre a cúpula da Advocacia Pública, seja ela municipal, estadual ou federal, e o chefe do Poder Executivo, para que o concurso possa acontecer. A notícia que eu tenho nesse momento é que existe interesse do governo do Estado de Minas Gerais em realização do concurso. Isso notícia que tenho a parte de pessoas da própria AGE. É a mesma notícia que tem o Lucas, do Só Procuradorias, que veio conversar comigo para confirmar as informações. Aí cabe a você decidir se essa notícia vai gerar algum tipo de estratégia de estudos para a AGE Minas Gerais ou se você simplesmente ignora, acha que é fake news e vê o que acontece. Veja, a minha função como professor, assim como sou portador de notícias ruins, como tem acontecido nas últimas semanas, quando me deparo com notícias boas, confirmadas por fontes confiáveis, a minha função como professor é trazê-las aos que me seguem aqui no YouTube. Então, a notícia é essa. Existe a intenção no momento de realização de concurso da AGE Minas Gerais para 30 cargos, mais ou menos, de Procurador do Estado. Aí, diante da notícia, obviamente, eu publiquei lá no Instagram inicialmente e começaram a chover dúvidas sobre as características principais do último concurso da AGE Minas Gerais. Eu ainda vou fazer um raio-x completo sobre o último concurso, o último edital e a última prova da AGE Minas Gerais. Mas as principais perguntas que me fizeram nesses três últimos dias, sexta, sábado e domingo, estão aqui condensadas. A remuneração inicial lá na AGE gira em torno de 30 mil reais. Existe um vencimento básico, em cima dele uma gratificação, somado aos honorários. Tudo isso gira inicialmente em torno de 30 mil reais. O concurso exige três anos de atividade jurídica e o último edital disse que a atividade jurídica é aquela que é exercida de forma exclusiva por bacharel em direito, é o efetivo exercício da advocacia, inclusive voluntária, mediante a participação anual mínima em cinco atos privativos de advogado, em causas ou questões distintas. Aqui, normalmente, nós temos a linha base do que é considerado atividade jurídica. O exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que exige a utilização preponderante de conhecimento jurídico. Aqui abre-se o leque para cargos não exclusivamente de bachareis de direito, justamente tratados no inciso 1. Aqui nós temos a possibilidade do exercício de cargos que não são privativos de bachareis, mas cuja função exige a utilização preponderante de conhecimento jurídico. O exercício de função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, por no mínimo 16 horas mensais e durante um ano. E o exercício de atividade de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. Tudo isso aqui foi trazido pelo último edital como atividade jurídica. Então é um concurso que tem-se notícia da intenção da sua realização, a remuneração inicial gira em torno de 30 mil reais, exige-se 3 anos de atividade jurídica nos termos do que está aqui exposto. Atenção, pelo próprio edital de 2011, o estágio e o período de prática pré-diplomação não contam em nenhuma hipótese. Aqui eu tenho algumas características da prova passada, óbvio que, como disse, ainda vou fazer um raio-x completo tanto de edital quanto de prova, mas para te mostrar que se trata de um concurso bastante difícil e penso nesse caso específico que aqueles que se interessem pela AGE Minas Gerais devem se preocupar, efetivamente, com o tipo de prova que foi aplicado em 2011. O edital é muito bom, tão bom que acredito que ele não vai ter muitas alterações de 2011 para cá. Nós devemos ter o acréscimo de uma ou outra disciplina, mas a forma como o edital é concatenado é um edital típico de procurador, que exige conhecimento de procurador e que, na minha opinião, valoriza demais as principais etapas do certame. Então, as disciplinas que nós tivemos em 2011 foram constitucional, administrativo, tributário e financeiro, civil, processo civil e empresarial, trabalho e processo de trabalho, penal e processo penal e ambiental. Tirando penal e processo penal, nós temos nenhuma novidade nos concursos da advocacia pública. Constitucional, administrativo, tributário, financeiro e processo civil, núcleo duro. Civil e processo civil, nenhuma novidade. Trabalho e processo de trabalho, nenhuma novidade. Penal e processo penal, talvez seja aqui o primo pobre em termos de disciplina. E ambiental, nenhuma novidade nos concursos da advocacia pública. Penso que o novo edital, quando sair, pode tornar mais robusto esse conteúdo programático com mais disciplinas. O que eu quero chamar a atenção, encaminhando esse vídeo para o final, é que no concurso de 2011, veja como se trata de um concurso totalmente diferente do que nós temos acompanhado ultimamente no que diz respeito aos concursos de PGM. A prova objetiva, ela teve 100 pontos em jogo. 5 horas de prova, 1 hora. Tudo bem, sem problema. É um peneirão. Nessa prova objetiva, passaram 200 pessoas para a prova subjetiva. Na prova subjetiva, você teve 300 pontos em jogo. 300 pontos em jogo. A pontuação da prova subjetiva foi 3 vezes mais a prova objetiva. Professor, você concorda com isso muito? É na prova subjetiva que você tem condições de demonstrar ao seu examinador que você é advogado público de fato. Tanto na prova subjetiva, quanto na prova oral. Você teve 3 provas subjetivas. Cada uma com 4 horas foram 12 horas de prova, 3 provas e, nesse caso, você tem 300 pontos em jogo, 3 vezes aquilo que você podia conquistar se tivesse, nesse caso, fechado a prova objetiva. Então, veja que é um concurso que não se decide na prova objetiva. A prova objetiva apenas te dá acesso às fases mais complicadas do concurso e aquelas que vão exigir conhecimento de advogado público mais profundo. A prova oral foram 400 pontos em jogo, 4 vezes a prova objetiva e mais pontuação do que aquela que estava presente na prova subjetiva, ou seja, um acréscimo de 100 pontos e os títulos apenas 10 pontos. Os títulos, nesse caso, valeram 10% da prova objetiva, a subjetiva 3 vezes a prova objetiva, a prova oral 4 vezes a prova objetiva. Então, veja que prova subjetiva e prova oral, na AGE 2011, foi fundamental para definir aqueles que foram classificados, aprovados e classificados para o concurso de procurador do Estado de Minas Gerais. Esse, sim, um edital que te exige muito conhecimento para passar numa prova de procurador, um edital que muito me agrada, porque estabelece justamente a forma de classificação daqueles que, em tese, se encontram melhor preparados para o enfrentamento de questões subjetivas e orais, justamente os momentos em que você tem mais chance de demonstrar para o seu examinador que tem cabeça de advogado público o suficiente para o exercício do cargo. Então, o que eu queria te apresentar de forma imediata acerca da AGE Minas Gerais está apresentado. Eu estou finalizando o raio-x do último edital e aí nós vamos analisar todos os passos porque passaram as pessoas aprovadas em 2011 na AGE Minas Gerais. Farei também o raio-x da última prova com base, obrigatoriamente, nessas disciplinas lá apresentadas para a gente saber, inclusive, o nível de cobrança da prova. Foi em 2011, mas o edital é tão bem feito e tão bem ajustado que eu imagino que ele sofrerá muita pouca variação para o que aconteceu lá em 2011 e o que pode acontecer em 2019, 2020. É isso. O Lucas, do Só Procuradoria, foi aquele que apresentou primeiro a notícia. Ela chegou para mim depois. Confirmei com algumas pessoas da AGE com as quais eu tenho contato que existe, de fato, a intenção de realização do concurso. 30 mil iniciais, 3 anos de atividade jurídica e prova anterior muito bem distribuída e elaborada em relação àquilo que se exige de alguém que pretende se tornar Procurador do Estado de Minas Gerais. É isso. Eu vou ficando por aqui. Aguardo todos para os nossos próximos vídeos, inclusive, raio-x do último edital e da última prova da AGE Minas Gerais. Forte abraço e até os nossos próximos encontros. E aí E aí